O grande segredo e a grande genialidade estão aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Já se inscreveu? Já deu like? Já, né? Aqui você vai conhecer mais sobre os abafadores da Pé de Gorila. Ao longo de tantos anos, eu tive tantos problemas com ter que estudar fazendo menos barulho. E eu tenho certeza que você também. Afinal de contas, está aqui por isso, né? E a Pé de Gorila chegou com um produto inovador para você poder tocar, estudar, sem fazer barulho. Sem fazer muito barulho. Esses Peds, você pode pensar assim, Pô, mas o que tem de especial nesses Peds? Tantas outras marcas já fizeram. Não! Com tamanha qualidade e fundamentalmente essa peça aqui, ó. Essa peça para segurar o som do bumbo. Ela tem três ventosas que grudam na pele. Eu já vou tirar já já para você conhecer mais. E você pode adquirir essa peça separadamente, junto com o kit de tambores e ainda junto com o kit de pratos. São várias opções que você pode procurar a loja de confiança para adquirir. Mas saca só o quanto isso abafa. Bom ou não? Esses são os abafadores dos tambores. Você pode ver pela câmera, aqui ó, está um pouquinho faltando. Esse meu pad da caixa é de 13, porque eu tenho uma caixa de 13 que eu uso com muita frequência. Então na hora que eu fui adquirir o meu, eu já tive esse cuidado de ir na pele de caixa, no pad de caixa, no abafador de caixa, colocar esse de 13 para que eu possa usar nas duas caixas, tanto a 14 quanto a 13. Aqui está a peça de 10, de 12 e de 14. Vamos dar uma sacada nos abafadores de prato. Olha esse aqui do Ride. Esse aqui do prato de ataque. Eu sou exagerado, meu prato de ataque tem 20 polegadas. Você que não é exagerado e tem um prato de 16, 17, vai abafar mais ainda. Legal demais, não? Você pode adquirir, então, os pratos separadamente, as peças separadas dos tambores, mas eu recomendo que você pegue o kit também, e a peça de bumbo. Vamos dar uma geral na peça de bumbo. Caramba, é até difícil de tirar. Saca só essa peça aqui, ó. O grande segredo e a grande genialidade estão aqui. Esses três, essas três ventosas. Elas grudam no bumbo e você pode tocar na boa. Vale lembrar que é preciso limpar a pele de bumbo, tá? Eu limpei com álcool gel antes da produção desse vídeo. E eu tenho certeza que nessa época de pandemia não está faltando álcool gel aí, né? Visite o Instagram da Pé de Gorila para você saber mais sobre tudo que a Pé de Gorila produz. O link está aqui na descrição e na descrição também você vai encontrar um canal para adquirir o seu abafador Pé de Gorila. Basta entrar no link e pedir o seu orçamento, ok? Mas você pode visitar também a sua loja de preferência física e pedir os produtos Pé de Gorila. Já está inscrito, né? Já clicou no like? Muito bom! Até o próximo vídeo. Fique com Deus, que ele provenha saúde para que você possa batalhar pelos seus sonhos. Tchau!